Auto 330 acessórios com o farol de milha específico para o seu Hyundai Creta Essa versão PCD que está vindo muito ultimamente em nossa loja Temos a linha completa de acessórios para o Hyundai Creta O chicote dele é todo plug and play, todo independente Vem com essa moldura original Acompanha duas lâmpadas amarelas, duas lâmpadas halógenas Produto com garantia de um ano Mostrando um pouco mais em detalhes o acabamento da moldura Agora o botão que vai no painel, botão modelo original Também faz parte de todo o sistema plug and play Chicote reforçado, olha como ele fica ligado Olha como ele dá outra aparência para o carro E além disso é um acessório de segurança Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape Tudo para o seu Hyundai Creta